A solidão que dormiu comigo Não conseguiram meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando amor Sobrando espinhos Machucando meu coração Morrendo de amor Um ato sozinho As caixas da solidão Tá faltando amor Sobrando espinhos Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho As caixas da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Preto louco Vida minha não faz assim Tá doendo Que sufoco Eu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim A ouvir Vem comigo assim Vem comigo assim Não conseguiram meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando amor Sobrando espinhos Machucando meu coração Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho É louco E da minha não faz assim Música 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 Música